Qual o acessório mais importante do homem? O calçado. Tem cinto, tem outras coisas, tem luva, tem cachecol, tem boné. Mas no inverno, aliás, em qualquer estação, o acessório mais importante é o calçado. Ele define o look, quer dizer, ele dá um acabamento final. E nós estamos aqui hoje na Estivarelli para mostrar o pontapé inicial em diversas coleções, digamos assim, porque tem sapatos de vários estilos. Nós estamos aqui com a Marisette para falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, Val. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem vários estilos e coisas de proposta diferentes. Tem vários tipos dentro dos estilos, né? Para agradar todo mundo. Aqui isso aqui é uma linha de sapatênis. Sapatênis, né? Essa linha que a gente trabalha sempre, que é uma linha tradicional da loja. Só que o sapatênis se reinventa a cada estação, né? Vêm cores diferentes, né? Essa estação, por exemplo, ele está mais na cor única, está mais limpinho, né? A gente está recebendo, olha, por exemplo, esse que é um... Cor, mas cor fechada. Cor fechada. É um tom de verde. Aí aqui nós temos outro, mas o solado já é um pouco diferente. O solado mais fino, o solado mais largo, né? Isso que é importante falar. Ah, é o mesmo verde da outra estação. Não é, não. A cor é outro, o material é outro e o trabalhado dele também. É outro. Ele vem com outro conceito, né? E esse vinho aqui também tem um azul. Isso. Então o vinho vai ser a cor do inverno, né? A gente também vai receber nos sapatos. Eu tenho vários vinhos que dão a vir. E esse aqui? E esse aqui é um marinho, né? Então esse aqui é bem rasteirinho, né? Para quem gosta de um sapatênis... Razar do couro. Bem rasteiro. Aqui, essa linha aqui é uma linha de cadarçamento menor, né? Porque às vezes a pessoa não gosta do cadarço longo, né? Então prefere um cadarço menor. Até nisso pensa. Até nisso pensa. Então a gente traz um cadarçamento menor, né? Que já fica mais confortável. E tem cores básicas, como esse preto aqui, aí tem esse outro que é todo preto. Porque a pessoa quer uma cor básica. Prefere discretíssimo. Todo marrom, tá? Então, um couro um pouquinho mais vintage, né? Tem aquele canela que também é uma proposta da estação. É, uma proposta da estação, que são as cores do inverno, né? Esse canela está bonito, né? Para usar com jeans, fica perfeito, né? Verdade. E esse aqui é um craquelado? Esse é um craquelado, são os cores mais manchados, né? Também vamos receber mais. Mais envelhecido. Um ar de envelhecido, também vamos receber mais nessa linha aqui. E você tem aqui uma coleção de coturnos, botas. São coturnos essas peças aqui? Isso. Isso aqui eu achei maravilhoso. O que é isso? Coturno ficando um pouco mais alto, né? Bem acolchoadinho, né? O coturno vai ser o queridinho da estação, né? Não, e é uma produção moderna. Isso. Desaparecendo, dá um efeito super jovem. E o couro também está muito bom, né? Bom, macio, né? O coturno nós trazemos todos os anos. Mas esse ano a gente caprichou, vai trazer muito mais, porque... Até a mulher está usando, né? Até a mulher está usando, né? Tem os coturnos como esse aqui, olha, é levíssimo, olha. Pega, Val, para você ver. Meu Deus, que coisa leve. E aí tem uma cara pesada. É, e já vem uma cor meia canela, né? Manchado, meio de velho, né? Então, essa linha aqui a gente vai receber bastante. Olha isso aqui, também super leve. Super leve. Nossa, os tratorados estão levíssimos. Estão levíssimos. Olha que cara de peça antiga, usada. E esse aqui? Esse aqui é um marrom com uma costura laranja, né? Ficou lindo, é básico, mas a costura deu um destaque nele, né? Nossa, só aqui tem quatro, aqui tem mais um. Olha só essa peça. Esse aqui é o quê? Preto, né? Preto básico, né? Preto no inverno vai super bem. E isso aqui? Essa é a minha linha de botas Comfort, né? Essa com dois e... Isso aqui eu tenho todo ano, eu trabalho com ela. Ela tem na preta e na marrom qualquer um dos modelos, tá? Então, isso aqui é o zíper, né? Que é um conforto. A pessoa não tem nada no pé com isso, né? É, e é um conforto no calce, né? Você calça super bem, né? Não tem problema. Maravilhoso, super macio, apossoado. E esse aqui é o tom de vinho que você falou que está vindo agora. Então, esses aqui são da linha dos sapatênis ainda, só que eles têm um cano mais alto. Então, a gente fala que são os abutinados dos sapatênis. É verdade, isso aqui é um sapatênis. É um sapatênis, isso. Você corta aqui, é um sapatênis de cano alto. De cano alto. Esse aqui é um tom de vinho que veio também, olha que lindo, né? Vem com essa ponta mais manchada na frente, mais escura, né? Dá um efeito, né? E olha o couro aqui por dentro. Todo de couro por dentro, né? Então, a peça bacana, a gente recebeu ele nessa cor e no jeans, olha. São peças lindas, né? O mesmo modelo e cores diferentes. Mesmo modelo e cores diferentes. E esse aqui? Esse daqui é um sapatênis também, ele vem com esse velcro aqui pra dar um acabamento. Que moderno esse. Bem bonito, solado escuro, né? As pessoas perdem bastante solado escuro, então a gente tá trazendo solado escuro. Aqui todo preto básico. E aqui a gente tem uma linha de mais colorido. Então, esses cadastros. Esse ano a gente vai receber muita coisa com esse cadastro, que ele é encerado, né? Ele tem um brilhozinho. Olha, esse é azul com preto. Com preto. Olha a coisa bonita, que macio. Esse, esse é super macio, olha só. Olha só. Então, eles viram bastante nesse cadarço. Esse é o marrom com cadarço colorido, tá? Aí, caso a pessoa não queira o cadarço colorido, a gente tem o cadarço da cor. Então, você pode levar o sapatênis na opção do cadarço da cor, o cadarço colorido. O cadarço colorido. E pode também variar, né? Isso é o que tá se usando agora. Mas aí, se a pessoa não quer, não tem problema. Gostou do sapatênis, fica no alto e não quer cadarço colorido, não tem problema. Mas olha, é super moderno. Fica bonito, né? Dá um efeito muito bonito no pé, né? Amei isso. E na linha social, tem mais novidades também. Tem mais novidades. Então, na linha social, a gente tá trabalhando com bastante couro trabalhado, né? Aqui é um toque de verniz, né? Então, tem um toque de verniz nos detalhes, né? Esses sapatos aqui são de pelica, é uma linha toda almofadada. É um sapato de bico alongado, é um sapato bacana, né? Então, é um sapato de bico alongado, porém confortável, tá? E tem esse aqui que é arredondado. Mais arredondado. Essa linha também é mais arredondada de mocassi. Sem cadarço. Olha, esse todo trabalhado liso, esse aqui já com detalhe. E esses trabalhados que dão um efeito bonito no sapato. Esse aqui é um liso básico. Esse é um liso básico, ó. Então, nós temos esse, que é um sapato mais quadradinho, né? Às vezes a pessoa tem o pé mais largo, fica super bem. Esse é um bico bem fino, é um sapato chique, né? Só tem esse detalhe, que já alonga, né? O sapato. Só pelo detalhe, né? Só pelo detalhe. É discretíssimo. Discretíssimo. Esse sapato nós recebemos lindo, né? Nós recebemos semana, chique. Porque as pessoas pedem, Ah, com que cor de terno ou de costume eu posso usar o sapato marrom? Então, o sapato marrom fica muito bonito nos ternos cinzas e grafites e no terno marinho, né? Fica bem bonito, fica um pouquinho mais casual, né? Então, nós recebemos esse também. Esse parece couro de jacaré? É, ele tem um trabalhadinho, né? Aqui tem um croco, né? E aqui já é um croco mais listrado. Listrado. Também todo almofadado por dentro, né? E pra quem gosta da linha clássica, sapato em pelica, né? A gente sempre tem os clássicos, né? Solado de couro, né? Então, a gente sempre tem... Eu me apaixonei por essa linha aqui. Olha o que é esse sapato azul. Esse são as... Isso é linha casual, né? Isso aqui é uma camurça, né? Isso é um sapato bonito. Um vinho, está bonito. Então, o azul marinho sempre é forte na coleção masculina, né? Aqui tem outro coleção. Tem, ó, esse marinho com marrom, né? Que ele é todo vazado, né? Um sapato bonito, tá? Esse vem na mesma linha de trabalhado, né? Que ele parece uma cestinha, né? Nossa, ele é todo trabalhado. Todo trabalhado. Olha isso. Bonito, né? Vazado. Parece feito à mão. Isso. Isso aqui, inclusive, pode ser usado com os costumes, tá? Fica bonito o costume marinho. E esses dois aqui, a gente recebeu agora também. São sapatos casuais, de solado mais claro. Então, são todos de couro. E olha, totalmente confortável por dentro, né? Na mesma linha dos confers. Na mesma linha dos confers. Ele é almofadado. Ele é almofadado, inclusive aqui, né? Para não machucar o calcanhar. Então, é sempre ressaltar que todos os sapatos que a gente trabalha na loja, o forro interno dos sapatos é de couro. A gente tem essa preocupação de colocar o couro dentro, porque o pé do homem transpira. Com o couro, o forro interno de couro, ele transpira menos. E o sapato também tem uma durabilidade menor, tá? Não dá aquele cheirinho ruim, né? Então, é um sapato... Tem uma durabilidade maior. Tem uma durabilidade maior. Gente, eu fiquei impressionada. Ela me falou que vai receber mais coisas ainda esta semana. Você sabe que o programa é gravado, né? Enquanto isso estiver no ar, com certeza a loja já recebeu mais novidades. Mas isso aqui já dá para você fazer um bom acervo no seu armário, digamos. Desde a linha esportiva, dos sapatênis, canos baixos, sapatênis, canos altos, abotinados, a linha social e o casual. Tem todos os estilos. Vem até a Estivarela que você vai sair daqui com uma peça luxuosa, pagando um preço pequenininho e muito confortável. É isso? É isso, Vó. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você.